Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Quem aí sabe me dizer que dia que é hoje? Disseram que hoje é dia 19 de junho de 2020? Sim! Parabéns, turma! Sexta-feira, 19 de junho de 2020 O nosso fim de semana chegou, turma! Sim! E a nossa atividade de hoje, turma? Nós vamos utilizar o nosso livro de experiências Esse daqui, ó Lá na página 37 Olha! Temos uma janelinha Que bonita! Quem aí de casa, turma, conhece uma música que fale de janelinha? Lembraram? Vocês conhecem? Sim! Quem aí disse? A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Se o sol está aparecendo Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Legal, 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 turma! E aí? Vocês conhecem essa música? Sim! Agora, nós vamos pegar o nosso livro do material de apoio Lá na página, turma, vinte e nove Nós vamos destacar essa imagem E na página trinta e um Nós vamos destacar essas três imagens Três figuras Olha só Depois que vocês destacaram, turma Vocês vão brincar Olha só Observem Aqui nós temos a janela e a condição do tempo Olha só Aqui está um dia com muito sol Aqui está nublado E a outra? Vamos ver o que tem aqui na outra Que nuvem negra! Olha, turma O que está acontecendo aqui? Brrrrm, brrrrm Chuva Está chovendo Olha Vocês vão pegar a janelinha E brincar com o clima Com o tempo A ProRê vai pegar a janelinha E colocar o sol para aparecer nessa janela Que vocês vão destacar E aí, sabe por quê? Porque hoje tem sol aqui E o tempo aí na casa de vocês Como que está? Tem sol Tem chuva Legal, legal, legal Mas vocês podem trocar também Ai, agora eu quero chuva Daí vocês peguem a janelinha E coloquem a imagem com a chuvinha atrás Legal? Depois que vocês brincaram bastante com essas imagens Vocês vão pegar o nosso portfólio Cara de criança E vocês vão abrir, turma Aqui, ó Com que roupa eu vou? Ó Com que roupa eu vou? Daí vocês vão colar a janelinha nesse espaço, turma Aqui, ó Pelas laterais, tá vendo? E daí vocês escolhem um tempo que vocês quiserem Sol, chuva, nublado E coloca atrás da janelinha Porque na hora que vocês Abrirem a janelinha Vai estar lá o sol Ou a chuva Na verdade vai estar a imagem que vocês acharam melhor Para ficar aqui Legal? E as outras duas que sobrarem, turma Vocês coloquem atrás Tá bom? Legal, legal, legal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje Turma Um ótimo fim de semana para vocês Beijo, beijo, beijo E até segunda-feira A Pro vai ficar aqui mais um pouquinho Cantando a música da janelinha Beijo, turma A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Se o sol está aparecendo Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu